Hoje é o dia de andade de chavadas É, polvinho fica achando que é roubada Mas eles não tá ligado nada não Nós só faz progresso, nós não rouba nada não Um zé polvinho fica roubando minha brisa Só porque eu tô de meia meia na divisa Eu tava na quebrada de meia meia zero Camisa de time, bermudão e um chinelo Viu uma novinha e perguntou pra mim Seu nome é Cauê, você é o MC Eu vejo o Nick 5, ela foi pro bião Ela subiu na garupa e empinou o rabetão E no pião, tromamos logo a VT Ela falou assim, acelera Cauê Eu acelerei e mandei logo um grau Desse jeito seu povinho passa mal Eu acelerei e mandei logo um grau Desse jeito seu povinho passa mal Eu subi lá na vila, deixei lá na goma dela Depois disso eu voltei lá pra favela Eu subi lá na vila, deixei lá na goma dela Depois disso eu voltei lá pra favela Eu voltei pra favela, trombei logo a viatura Ainda bem, não tinha nana na cintura Ainda bem, não tinha nana na cintura Eu voltei lá pra favela, trombei logo a viatura Ainda bem, não tinha nana na cintura Vem na garagem da mansão, só tem foguete 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 Obrigado.